Oi, esse é o segundo vídeo do primeiro dia do VEDA edição 2019 aqui no canal. Pois é, eu faço um pouquinho diferente o VEDA aqui no Montal de Livros, porque normalmente, em todos os meses, eu já quase posto um vídeo por dia, que é exatamente a meta, o objetivo dos VEDAs, em abril, postar um vídeo por dia, totalizando 30 vídeos. Mas, como eu já faço isso, né, então vou tentar dobrar, vou tentar colocar 60 vídeos, dois por dia, aqui durante o mês de abril de 2019. Mas, enfim, o vídeo de hoje é a resenha de Esaú e Jacó, de Machado de Assis, aqui no nosso projeto de lermos todos os nove romances publicados pelo autor. Bom, antes de começar, deixa eu dar uma palhinha pra você que chegou até esse vídeo aqui, fazendo uma pesquisa a respeito do VEDA desse ano. Sim, esse projeto de leitura de todos os nove romances publicados por Machado de Assis começou lá no ano passado, em 2018. E a questão não era apenas fazer uma vídeo-resenha de um livro lido. Não, fazia parte do projeto também, fazia a leitura comentada de cada um dos capítulos, de cada um desses títulos. Ou seja, pra cada um dos romances, eu fiz três ou quatro vídeos, sendo sempre blocos de capítulos. Então, e eu fazendo comentários a respeito de como a história estava andando, se eu estava gostando do desenvolvimento dos personagens, minhas expectativas para os próximos capítulos, como o Machadão fazia a sua escrita, como também se o seu estilo ia mudando ou não, as pegadinhas do Machadão, principalmente dos seus narradores, que sempre são bem sarcásticos. Vocês sabem como é, né? Bom, enfim, eu vou deixar o link aqui em cima da playlist com todos os vídeos que eu fiz a respeito de cada um dos romances do escritor. Portanto, lá você vai encontrar tudo a respeito de Ressurreição, A Mãe e a Luva, Helena e a Ia Garcia, Memórias Póstumas de Brascubas, Quincas Borbas, Dom Casmurro, e agora, Exaú e Jacó. Obviamente, lá naqueles vídeos tem spoiler à vontade, mas nos vídeos-resenhas, como este daqui, não tem nada a respeito do miolo do livro, ou principalmente o seu desfecho. Podem ficar sossegados, que aqui vocês não vão encontrar nada de como a história termina. Claro, se vocês tiverem interesse em saber exatamente como é cada uma das histórias, mais detalhadamente, dá uma olhada lá nas leituras comentadas no link acima. Enfim, vamos começar então com Exaú e Jacó, um livro que foi publicado cinco anos depois de Dom Casmurro, que é o livro mais conhecido do Machadão, né? E principalmente por causa da sua fase realista. Também vocês conhecem o trio da obra-prima, do Machado, que é Memórias Póstum de Brascubas, Kim Casborba e Dom Casmurro. Todos eles fase realista, que todo mundo considera como muito melhor, superior à sua fase romântica. E estava lá, Ressurreição, Amor à Luva, Helena e Yaya Garcia. Sim, realmente, são histórias muito superiores, mas eles sempre continuam na sua pitada de romance para os seus protagonistas. Vou comentar isso daqui a pouco. Só que é uma coisa que sempre vale dizer, né? Sim, Machadão é consagrado pela sua fase realista, mas muita gente não comenta a respeito justamente dos dois livros finais, que é Exaú e Jacó e Memorial de Ares, que a gente vai ver mês que vem. Sim, por que esses livros não são comentados? Bom, como eu acabei de ler, Ressurreição e Jacó, começa a ter minhas ideias a respeito disso. Na verdade, porque é um livro que não funciona muito bem. Embora a gente pode encontrar, pelas críticas por aí, muita gente dizendo que são obras muito consistentes, bem escritas, superiores em alguns pontos aos outros livros. Eu acho que não. Na verdade, principalmente se você vai lendo todos os livros um atrás do outro, você percebe que há um certo baque, uma certa diferenciação que não é lá muito agradável. Principalmente daquela coisa que eu acabei de comentar. Mesmo quando o Machadão foi para a sua fase realista, ele não deixou de fazer nos seus enredos questões românticas. E sim, se antes tínhamos apenas os casalzinhos, os pombinhos da vez, em seus conflitos de ficar ou não ficar com fulano, se vão ter um final feliz no desfecho do livro, depois na fase realista, outras coisas, claro, se somaram. Justamente nas questões sociais lá do Rio de Janeiro, da época de escrita dos livros. Mas, se você for reparar bem, também na fase romântica, o Machado já fazia os seus pitacos, seus comentários a respeito de tudo aquilo. Ou seja, na verdade, ele só incrementou mais a sua fase realista, melhorou bastante o seu narrador, fez aqueles capítulos mais curtos, mais saborosos, que fazem a leitura ser mais dinâmica. Você lê um texto curtinho, um capítulo curto, e você já quer ler o seguinte, porque você está gostando do que está acontecendo ali na narrativa. Mas sim, o grande chamariz é que sempre tinha a tal história romântica. Enfim, aqui em Esaú e Jacó, o que temos? Dois irmãos, ainda por cima, gêmeos, chamado Pedro e Paulo. A história acontece, a história abre, na verdade, com a mãe deles, depois que eles já estão nascidos, e naquelas coisas de mãe, de querer saber como é o futuro das suas crias, ela vai consultar com aquelas curandeiras, também adivinhadeiras do futuro, lá no Morro Caioca. E chegando lá, o que essa senhora faz com a mãe dos dois garotos, chamada Natividade. Aliás, ela vai junto com sua irmã, a dona perpétua. Enfim, a curandeira, a adivinhadeira, dá uma certa enrolada nas duas. Ela fala que os dois terão um futuro brilhante, serão grandes. E quando elas perguntam, tá, mas o quão grandes eles serão? Aí ela fica naquelas de, não, o futuro vai dizer para vocês como eles serão grandes, mas eles terão um grande futuro. Então fica aquela coisa muito nebulosa, e as duas caem realmente nesta conversa. Só que a dona Natividade tinha uma questão, ela já sentia que os dois, ali dentro da barriga dela, já tinham uma certa atividade estranha, podemos assim dizer. Sim, eles não se bicavam, mesmo ali dentro da barriga materna. E é exatamente o que aconteceu, depois que eles nasceram, foram crescendo, mesmo pequenos, eles não se bicavam muito, se estranhavam bastante, chegavam às vezes a visos de fato, mas não muito também. Mas a questão é que eles eram opostos, se um gostava de A, o outro ia ter que gostar de B. Nunca eles iam gostar da mesma coisa, e sempre do que gostavam, eram coisas antagônicas. E foi assim durante toda a infância, e foi também depois que viraram adultos. Obviamente você já começa a perceber, se Machado de Assis gosta de colocar suas histórias românticas, mesmo na fase realista, é óbvio que no futuro, eles vão acabar gostando da mesma mulher. Isso é uma coisa bem fácil de deduzir, antes mesmo de começar a leitura, e quando a gente realmente começa a ler os capítulos, a gente percebe que a história fica muito tempo, quando eles eram pequenos ainda, e a questão romântica não aparece. Isso já começa a dar um certo estranhamento, essa obra do Machadão. E depois, só no segundo terço da história, que aparece a mocinha da vez, que é a Flora. E aí começa a grande batalha, ela fica na dúvida, na verdade, ela gosta dos dois ao mesmo tempo, e literalmente, ela não sabe se decidir se fica com um, ou se fica com o outro. Quem pode ajudar então, esta questão? Aí entra um grande personagem, que é exatamente o Ayres, Conselheiro Ayres, como é conhecido aqui no livro, que é exatamente o personagem que vai aparecer, lá no livro Futuro do Machadão. Na verdade, Memorial de Ayres, que é o próximo livro, é citado aqui dentro, de Exaú e Jacó. E também, vamos lembrar de uma coisa, muitas vezes o Machadão, coloca como título do livro, a um personagem que na verdade, não é destaque, lembra, em Quicas Borba, o Quicas Borba, praticamente, nem aparecia. Já aqui, em Exaú e Jacó, os personagens não são exatamente Exaú e Jacó, só uma referência aos textos bíblicos. Na verdade, se chamam Pedro e Paulo, e ainda continua uma referência às questões da igreja. Por exemplo, aliás, igreja, essas dualidades que a gente encontra nesses dois protagonistas, a gente encontra em muitas outras situações que eles vão se interessando e também nas questões de outros personagens. Por exemplo, há um atualismo também sobre religião. Quando a mãe deles vai procurar aquela curandeira, nós temos uma questão antagônica, por exemplo, ao culto da mãe, que, claro, estava na religião católica. Depois a gente também vai ver que tem a presença do espiritismo, por aqui, ou então, principalmente nas questões políticas. E é nesse ponto que a história fica muito sem trata no que aconteceu, de fato, no Brasil. A mudança, literalmente, da monarquia para a república. E, obviamente, é claro que os personagens, os irmãos gêmeos, vão se interroçar por um lado ou por o outro. Sim, Pedro vai ser o monarquista e Paulo vai ser o republicano. E disso já dá para perceber uma coisa fácil, fácil, para quem faz a leitura desse livro. Em certo momento, você percebe, peraí, a história romântica, ela não é apresentada no começo. Como eu disse, ela só aparece, porque aí aparece a mocinha da vez, a Flora, no segundo texto. E quando realmente também ela aparece, os dois, sim, dizem para a gente, e principalmente a gente sabe disso através do narrador, eles estão interessados em Flora. mas eles não vão atrás, literalmente. Ela parece até ter mais interesse do que eles. E claro, como eu disse, ela fica na dúvida entre um e outro. E aí, o texto começa a ficar interessante justamente porque foca muito nas questões políticas. Aliás, tudo aqui em Isaú Jacó é sobre as dualidades, principalmente a república e a monarquia. E dá para afirmar com muita facilidade que você pode até esquecer esse romancinho bobo, esse triângulo amoroso entre os gêmeos e Flora. Porque realmente não vinga. É um certo spoiler que eu posso fazer, mas aí, claro, é meu comentário a respeito de eu não ter gostado muito desse livro, ter achado que, na verdade, ele não é tão bom assim como muita gente fala, principalmente dos críticos literários. Isso se confirma no terço final do livro, quando realmente aí há um foco maior nas questões românticas e aí descamba, porque, inclusive, a parte verídica da política brasileira começa a não ter muitos pitacos, quase não aparece. Aí o livro despenca mesmo. Mas aí você pode me perguntar, então não é uma boa leitura? Bom, para quem está acostumado com a nação do Machado de Assis, sim, vai gostar, porque aquele narrador típico do Machadão está presente. Aliás, em certos momentos a gente fica até achando que o narrador já é o próprio Conselheiro Ailes, mas não é não. Ou, por outro lado, a gente pode até pensar que é um dos personagens que a gente está vendo ali na narrativa, que ele vai se revelar ao final. Enfim, sou eu que estou escrevendo essa história. Podia ser até um dos gêmeos ou algum homem por ali. O narrador é masculino, com certeza. Mas, não, não é o que acontece. Mesmo que, em um certo momento, ele faz referências até pessoais. Algo curioso, né? Geralmente, quando um narrador fala de si, de eventos que aconteceram no seu passado, que ele pode associar com os protagonistas da história, é porque ele faz parte da história. Mas não. há essas referências, mas ele não é um dos personagens. Pelo menos, talvez o Machado tenha mudado de ideia, né? Vou dizer que é alguém, mas, no fundo, deixa pra lá. Ou seja, se o narrador é bom e é bem semelhante ao que a gente já vê na sua fase realista, então, a obra é boa. Mas, se você procura, realmente, aquele lado com substância do lado romântico, aí você vai ficar completamente desapontado, porque é um ata nem desata enorme. E, na verdade, uma coisa que eu posso dizer com bastante crítica a respeito dos protagonistas, Pedro e Paulo, é que, na verdade, eles não protagonizam essa história. Aliás, é o livro que, mais o foco sai, fica perambulando entre todos os personagens. Ora, a história está focada um pouquinho em Pedro e Paulo, ora, bastante em Flora, ora, principalmente no Conselheiro Aires. E, também, nos pais de todos os jovens, tanto da família dos Batistas quanto da família dos Santos. Tanto que, lá dos Santos, a Mãe de Flora, eu considero a melhor personagem feminina que eu sou dessa história. A personagem da Mãe dos Gêmeos, a Dona Natividade, perde pouco para a Dona Cláudia. Embora, claro, você possa dizer que também tem uma certa dualidade, né? Uma mais emotiva, a outra mais racional. Mas, a personagem da Dona Cláudia, Mãe dos Gêmeos, Mãe de Flora, é muito mais interessante. E, sendo, claro, o personagem feminino mais importante, o Conselheiro Aires, que tem uma personalidade mais definida. todos os outros personagens parecem que não tem exceção da Dona Cláudia. Na verdade, a gente pode resumir esse livro aqui como algo que não acontece. Há o conflito, mas, na verdade, o conflito nunca se mostra na nossa frente. Praticamente, todas as resoluções do que está acontecendo nessa narrativa se dá por culpa do destino. Uma coisinha detalhe, que até você pode encontrar eco em outras obras do Machadão. Mas, isso eu não posso comentar, porque você não estraga o final da história. Mas, é assim que o autor acaba achando uma solução. E, lembrando também, todos os outros romances anteriores, o Machado tinha uma certa tendência, assim, no terço final da história, de ter uma certa reviravolta, onde tudo acontecia meio diferente do que tendia a acontecer. O Machado meio que coloca as peças do jogo de uma maneira que você fala, a história vai acabar dessa maneira. Mas, geralmente, ele muda, ele faz um rearranjo, coloca um outro personagem para atrapalhar as coisas, ou simplesmente esquece do que ele havia proposto e apresenta coisa nova. Mas, nem isso aqui acontece em Isaú e Jacó. Não há algo que muda completamente, que desarranja. Na verdade, está caminhando daquela maneira que você já espera. Acontece, sim, uma coisa importante que, para dizer a verdade, é aquela coisa tradicional também nos textos do Machado de Assis, nos seus romances. uma morte de impacto que vai mudar completamente o jogo. Mas, aqui, a morte não afeta em nada. Os personagens continuam andando do mesmo jeito que estavam antes. Coisa curiosa. Na verdade, a gente pode pensar que, sim, foi feito de propósito. Machado quis dizer que esses personagens são imutáveis ao longo do tempo. Começaram assim e vão terminar da mesma maneira. Nesse ponto, você pode até dizer que, sim, a história de Isaú e Jacó tem o seu sentido. Mas, é frustrante do que a gente tem a tendência, os leitores, a gostar de personagens que evoluam. Eles estão de uma maneira e, ao final do livro, estão de uma maneira completamente diferente. Evoluídos. Quer dizer, eles podem até involuir, né? Devoluir. Mas, eles mudam. O importante é mudar. É sair de um ponto, ir para cima ou ir para baixo. Não ficar no meio o tempo todo. É a parte frustrante de Isaú e Jacó. Bom, e, diante de tudo isso, a única coisa que realmente gostei aqui na leitura foi que, sim, eu fiquei interessado em ler o último livro do Machadão, Memorial de Ares. Porque, justamente, é lá que eu vou rever esse personagem que mais me agradou, o Conselheiro Ares. Esse, sim, é um personagem que tem uma certa camada interessante. Mesmo que seja ele um sujeito que fica em cima do muro o tempo todo. Ele é o cara que não deixa os conflitos acontecerem. Aliás, é dito isso várias vezes, pelo menos umas três vezes, se eu não me engano, porque ele tem esse comportamento, essa personalidade, porque ele fora diplomata. Um diplomata faz exatamente isso, né? Ele vê o contexto da situação e o que ele faz? Ele apenas apazigua tudo. Ele não toma exatamente um partido. Ele fica neutro. E por ficar neutro com esse personagem é interessante. Justamente porque todos os outros vivem a sua dualidade que, na verdade, quando a gente termina o livro, percebe que não há dualidade. são dois iguais que ficam apenas se bicando. E vamos combinar, esses personagens da questão romântica realmente não são marcantes. Pedro e Paulo são os piores personagens masculinos de todas as histórias românticas que o Machadão já havia escrito. A Flora é interessante, mas também não é lá grande coisa. Perde muito feio para a grande personagem feminina que eu considero do Machadão da fase romântica que é Helena, lá no livro Helena. Bom, enfim, gostei? mais ou menos só valorizo as questões políticas que aí sim é a melhor coisa que tem aqui no livro e a gente nem viu isso também nos outros livros do Machadão. Portanto, para Exalviu Jacó o penúltimo livro do escritor eu atribuo apenas quatro asteriscos. Gostei, desgostando, gostei, desgostando e por aí vai. E agora, claro, eu faço o convite para vocês participarem da última leitura comentada dos livros do Machado de Assis, claro, Memorial de Aires, que começa no próximo sábado e continua nos dois outros seguintes. Sim, serão três livros onde eu faria a divisão dos capítulos. Na verdade, nem chama capítulos, porque os apontamentos são de um diário, então são entradas. Para o próximo vídeo, então, teremos as entradas de nove de janeiro até fim de um de junho. E lá sim, vou fazer aqueles comentários cheios de spoilers, com certeza. E claro, você já precisa ver o vídeo já preparado, por isso, eu recomendo que vocês usem essa edição que eu estou usando como referência que é da editora Nova Fronteira. O Memorial de Aires está aqui no volume número 3. E claro, essa coleção é super bacana porque consta, claro, de três volumes com todos os nove livros publicados por Machado de Assis e também alguns contos selecionados. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder adquirir essa belezinha aqui e poder me acompanhar para o último livro. E claro, se você quiser, poder fazer toda a jornada lá na playlist e com todos os outros primeiros livros. Lembrando, se você faz a compra através desse link, você acaba ajudando a montar livros porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor lá da Amazon. Com certeza, vai ser bacana você também participar e ajudar também o canal que você talvez tenha conhecido através da pesquisa do VEDA. E bom, até o próximo sábado quando a gente vai começar a leitura aqui de Memorial de Aires. E tchau!